Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem gente, agradecendo a Deus aqui com muita gratidão que o dia hoje tá lindo, um sol lindo, 28 graus aqui, olha que maravilha gente, hoje eu tô só de blusinha assim e de calça, mas graças a Deus sem muito frio, tá um ventinho assim friozinho, mas dá pra gente ficar de blusinha assim de manga durante o dia e também a gente vai fazendo as coisas né, vai aquecendo o corpo e é isso gente, eu tô aqui no meio das minhas plantinhas, vim ver ela, dar um oi a elas aqui, lindas né, então tô por aqui gente, daqui a pouquinho começo minha rotina de casa e assim, de acordo com o que for acontecendo aqui durante o dia eu vou tá gravando um pouquinho pra vocês, vou tentar gravar coisas assim que eu ainda não gravei, porque se a gente for gravar todo dia varrendo a casa, passando pano, acaba que o vídeo fica muito repetitivo né, mas de acordo com o que for acontecendo assim, mesmo coisas de casa, de rotina, mas outras coisas que forem acontecendo por aqui, eu vou tá aqui dividindo esse momento com vocês, então espero que vocês gostem do vídeo de hoje e já chega aí ó, deixando seu like, se inscrevendo aqui embaixo no canal se ainda não for inscrito, ativando o sininho das notificações em todas, pra não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui e é isso gente, me segue também lá no Instagram, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui no box de informação do vídeo, tá bom? E vamos aí pra mais um dia de rotina de casa, mais um dia lindo começando, minha lindeza tá aqui ó, continua aqui ó, com flores, olha, tem dois coisinhos de flores aqui e é isso, sim, bora pra mais um vídeo. Eu tô por aqui ó, vendo minhas plantinhas, olha essa aqui gente, essa aqui é um tipo de um cacto, aí tem minha piscela de Adão aqui e aqui eu tenho mais uma lindeza, o caminhão passando bem na hora, eu tenho essa lindeza aqui, entende? Que coisa mais linda de mamãe, é uma orquídea, nossa eu amo ela gente, essa orquídea é linda demais e aqui na frente eu tenho a minha, deixa eu ver se eu pego aqui, é a samambaia, a minha samambaia, né? E agora eu vou cuidar gente, aqui nas coisas de acordo com o que for acontecendo, eu tô levando vocês comigo, vamos lá? gente, graças a Deus a casa toda limpa, toda organizada, isso eu vou fazer agora vou trocar as águas aqui ó, das minhas plantinhas que ficam nas águas e vou aproveitar pra lavar os potinhos, então bora na casa delas, dar um banho nelas, um banho nos vasos que elas ficam vamos lá Música 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 Pronto gente, agora eu vou deixar elas aqui ó tomando esse ventinho, tomando esse ventinho da janela e também essa claridade, enquanto elas secam né, as folhas né, secam mais, tudo lavadinha, com água trocada, vasinhos também limpo e aí depois eu já coloco elas no lugar, mas por enquanto eu vou deixar elas aqui, pra elas tá aí tomando esse ar puro aí da janela né, e tudo limpinho, ai que lindo gente, muito lindinha, muito lindinha, minhas plantas, amo, perfeitas, graças a Deus eu já limpei aqui a lavanderia, na verdade eu queria lavar, mas eu fiquei pensando aqui nesses armários, sabe gente, não pode molhar, então eu passei pano, passei três panos aqui bem passadas, as coisas estão aqui ainda em cima, para ser organizadas, outras aqui e olha o que eu fiz coloquei aqui a fruteirinha que eu deixo lá, o sol né, tá pegando e olha como ela tá bem suja, deixa eu pôr ela aqui na sombra pra vocês verem melhor sujou bastante, então eu vou lavar ela e vou lavar também e aproveitar pra lavar aquela mesinha que eu falei pra vocês que fica lá na área, então eu vou aproveitar e já vou lavar as duas pra eu poder também organizar ali a minha lavanderia e deixa eu já pego aqui a mesa né, a levar, ui eu molhei aqui, molhei as plantas gente, tá cheio de água, deixa eu jogar aqui tá molhando as plantinhas, molhei todas as plantas hoje e deixa aqui no banco e vou levar aqui pra lavar né gente ó, bora comigo tomar banho não é verdade 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 Música 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 Gente, enquanto é... As mesinhas secam Ali no sol que eu terminei de lavar agora Que nem vocês viram Já tá tudo lavadinho Depois é só organizar cada um no seu canto Tô muito triste em não poder colocar minha prateleira Aqui na lavanderia Gente, eu nem vou querer colocar mais Porque eu acho que aquilo ali não vai dar certo Mas ó, porque já quebrou uma suqueira minha Eu tinha duas suqueiras Igual essa, gente Uma eu colocava desinfetante que era essa E a outra eu colocava amaciante A de amaciante caiu Porque a prateleira tipo Inclinou E aí caiu Quebrou com ela cheia de amaciante E eu não gravei aqui Porque foi quando dei a parada Aqui no canal Mas eu gravei Mostrei lá no meu Instagram Tudo quebrado E aí eu fui Apertei Consertei Quando foi agora Com a francesa eu não vou colocar mais Porque eu acho que ela não suporta o peso Nem do vidro E nem das coisas que eu coloco em cima Bom, agora eu vou abastecer aqui Vou deixar já abastecido Porque geralmente eu compro assim ó Galão de 5 litros E esse é da IP De lavanda É uma delícia Esse desinfetante E paz Bem, tava na promoção Lá no atacadão Eu não perdi tempo Já peguei E aí o que eu vou fazer Tem obra aqui no vizinho Tá? Por isso o barulho Eu vou abastecer a suqueira Fica melhor pra mim Poder tirar aqui Com um copinho Do que esse vaso Ele é muito grande E pesado, né gente? E vou abastecer também Esse potinho aqui Esse vaso Porque com esse aqui Eu levo aqui o banheiro Pra mim poder tá Fazendo a limpeza do banheiro E de outros ambientes Aqui da casa Se precisar Levar assim num potinho Mas eu vou abastecer também Mas vamos lá Tchau Tchau E esse aqui Claro que ele vai Pra coleta da reciclagem Ó Né? Muito bom Não podemos esquecer De colocar essas coisas Na coleta da reciclagem Porque a gente vai tá Né? Ajudando aí Muitas pessoas Que trabalham nessa área Né gente? Na área da reciclagem A gente ajuda essas pessoas A colocar, né? O seu alimento E realizar seus sonhos Em suas casas Né bom? Tchau 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 Eu lavei ontem, mas já coloquei pra secar antes de tardezinha, então eu deixei dormir no varal. Agora eu vou recolher ele, gente, porque eu não faço. Vou recolher e dobrar, né, fazer os rolinhos pra colocar ele já na gaveta e já deixar tudo organizadinho. Eu sempre faço assim aqui em casa e eu acho que dá super certo. Eu sempre faço assim. 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 Eu vou colocar minha caneca aqui no lugar. Coloco ela aqui, gente, ó. E vou pegar essa panelinha aqui pra mim colocar amendoim. Como vocês sabem, eu uso tudo aqui. Então, eu vou colocar amendoim. Nela, ó. Eu vou colocar lá na minha salinha. Eu vou colocar amendoim. Eu vou colocar amendoim. E vamos lá, ó. E vamos lá, ó. Abastecendo aqui, ó. E vou colocar o nosso pote de ração. E aí, ó. E aí, ó. Olha como ficou legal, ó. E olha o tanto ainda que sobrou. Eu vou colocar aqui, ó. E aí, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uns dois que eu não resisto. Agora eu vou tampar aqui. Pronto. Ficou bem fácil, ó, da gente pegar, né? E dar uma quantidade boa. E também a gente dá utilidade de uso, né? Outras utilidades de uso as nossas coisas que a gente tem em casa, né? Ficou show de bola. Amei. Super amei. Fiz umas alterações aqui. Trouxe esse pra cá. Coloquei esse aqui. E o desengordurante que eu deixo aqui. Vou colocar aí pra trás, gente. Porque, assim, não tenho nem como organizar direito aqui. Embaixo eu dei uma organizadinha também. Ó, deixa eu abaixar aqui pra vocês que irem, ó. Porque ali fica minhas misturinhas, né? Sabão. Fica esponjas de aço também. E eu virei ela de primeira frente. Essa parte aqui era pra cá. Mas ela ficava meio bambinha. E assim eu consigo manter ela firme. Então eu coloquei ela assim, gente. E eu vou deixar por enquanto assim até ver como é que eu vou reorganizar aqui de novo. É... Vou ver se eu troco essas... Como é o nome? Até esqueci isso aqui, gente. Uma francesa por outra, né? Uma mais potente, mais segura. Que possa aguentar o peso, né? Do vidro e das coisas. Vou ver se eu troco depois. Agora não. Agora eu tô meio assim. Ainda tô meio em choque. Vou trocar depois. Pra daí eu dar uma organizada melhor aqui na lavanderia. Porque ela é bem pequena. E às vezes é até ruim assim pra distribuir as coisas aqui dentro, né? Mas por enquanto ficou assim. Vai ficar assim por enquanto. Então eu deixei aqui o desinfetante. Deixei esse copinho rosa, ó. Que eu tinha aqui em casa. Pra poder pegar ele, né? Aqui na torneirinha. Porque antes era um de vidro que eu tinha aqui. Era um copinho americano. Mas quebrou. Aqui tá o sabão em pó. Aqui fica o meu desengordurante. E aqui eu coloquei o meu cestinho com os pregadores. E aqui embaixo tem, ó gente. A minha jarrinha que eu pego água. Aqui tem sabão em barra. Embaixo tem esponja de aço. Já dividida pra usar. Aqui tem misturinha. Aqui embaixo também tem misturinha, esponja, essas coisas. Eu por enquanto vou deixar assim. Depois eu vejo como é que eu faço, né? Então... Ela manteria mais ou menos organizada por aqui. Aqui tá a planta, né? Que quebrou o potinho que tava lá. Eu até molhei ela hoje, ó. Tem... Caiu o areio aqui. Vou trocar ela de vaso. Não vou trocar agora porque eu vou procurar ainda um vaso. Lá no quartinho, lá no fundo. Eu acho que eu tenho algum vaso plástico de plantas. E aí eu vou pegar pra me tá colocando ela. Pra não morrer. Mas eu vou procurar depois. Não vai ser agora, não. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aqui. Esses momentos comigo aqui em casa. Agora de manhã, tá? Eu amo muito a companhia de vocês tá aqui também. Interagindo, conversando com vocês. É... Mostrando aqui o meu dia a dia, né? A minha rotina aqui em casa. E espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu joinha do incentivo, ó. Se inscreve aqui embaixo no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações do Todas. Pra você não perder nenhum vídeo. E vem fazer parte aqui dessa família também. Comigo e Adriano, tá? Um grande beijo. Ah! Me segue também no Instagram. Eu vou deixar o link do meu Instagram. Aqui no box de descrição do vídeo, tá? Um grande beijo. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Amo a companhia de vocês. Ti-se! Voo stop! Tchau! Tchau!